Música Interrompemos a proclamação para voltar mais uma vez ao Palácio do Planalto acompanhar entrevista coletiva com os ministros sobre as medidas anunciadas pela presidenta Dilma Rousseff pelo meio ambiente. Eu quero falar do dia mundial e do meio ambiente, mas uma senhora perguntou do Código Forestal eu quero primeiro deixar muito claro que o governo nunca se recusou a dialogar com o Congresso em qualquer circunstância, em particular no que diz respeito ao texto do Código Forestal nunca houve nenhuma posição do governo de evitar ou de recusar o diálogo em todo o processo de debate do Código Forestal houve engajamento e a participação democrática de todos os setores da sociedade e do governo, do poder público, quer federal, quer o poder estadual com manifestações secretárias de estado e municípios, prefeitos também se manifestaram O governo federal encaminhou, como a senhora sabe, uma medida provisória que trata sobre a questão do Código Forestal do ponto de vista da regularização ambiental de propriedades Nós entendemos que a proposta feita é uma proposta que acolhe tanto a questão social quanto a questão da produtividade, da produção econômica na agricultura e da proteção do meio ambiente Obviamente, o encaminhamento da medida provisória encerra no seu processo, em si, o diálogo com o Congresso Nós, do governo, iremos ouvir, dialogar, agora, obviamente, nós temos os nossos pontos de vista que estão explicitados na medida provisória Então, a manifestação da presidente em exercício do Congresso Nacional é uma manifestação da democracia em que os poderes dialogam entre si e, obviamente, nós estaremos sempre à disposição do Congresso para esse diálogo Eu não prevejo derrota, eu prevejo o diálogo dentro da democracia e o processo democrático de convencimento das nossas teses O governo estudou detalhadamente as medidas que nós encaminhamos, tanto do ponto de vista do veto parcial quanto da medida provisória Então, eu tenho bastante tranquilidade nos nossos argumentos do ponto de vista econômico, social e ambiental da proposta do governo e vamos para o diálogo e para o convencimento das nossas teses As 620 emendas, eu não sei ainda quais são, mas é do processo democrático Isso mostra a envergadura do engajamento do Congresso Nacional num tema como esse e mostrando, particularmente, pelo que vocês da imprensa noticiária, eu não li as emendas ainda são muito motivadas pelo setor da agricultura Então, é importante que a gente entenda que isso é do processo democrático Vamos avaliar as emendas, vamos discutir com o presidente da comissão A comissão deve ser instalada hoje, eu fui informada aqui pelo deputado Bongás e vamos seguir no processo de negociação Isso é da democracia Sobre a questão do desmatamento Você quer mais dados, é isso? Eu não entendi Nós anunciamos aqui, foram duas coisas distintas Como você sabe, anualmente, o Brasil, no final do ano, faz uma avaliação junto com, por intermédio do INPE, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação dos dados do desmatamento no PRODES Nós avaliamos 80% das imagens e esse é o que a gente chama de leitura parcial, que sai em dezembro Depois disso, todas as imagens, os 20% restantes são analisados detalhadamente consolidando todas as imagens satélites em toda a região da Amazônia É este dado de 2010 barra 2011, que nós anunciamos hoje 6.418 km² que é o dado, a taxa de desmatamento é absolutamente tratada com todas as informações técnicas científicas Esse é o dado oficial do governo brasileiro, é o dado que nós reportamos às Nações Unidas no âmbito da conversão de mudança do clima e é o dado que nós anunciamos aqui como o dado do menor desmatamento de toda a história desde que nós monitoramos, iniciamos o monitoramento e desmatamento na Amazônia Esse foi um dado que eu apresentei Apresentamos o segundo dado Você sabe também que nós trabalhamos com o DETER O DETER é um outro instrumento que nós monitoramos mensalmente o processo de desmatamento a partir de satélites para orientar ações de fiscalização O INPE diariamente fornece informações que o IBAMA, o Instituto Chico Mendes, a Polícia Federal as forças que estão ligadas ao combate ao crime ambiental ao desmatamento fazem, atualizam a sua estratégia de fiscalização a partir desses dados O DETER é divulgado a cada mês ou a cada dois meses nós consolidamos as informações e o DETER é base para aquilo que o INPE vai analisar mais à frente no âmbito do PROTIS embora de fato a taxa de desmatamento oficial seja medida no âmbito do PROTIS Eu anunciei dois dados importantes em relação ao DETER O DETER de abril de 2012 apresentou uma redução de desmatamento em relação ao abril de 2011 que a gente compara como é que está o comportamento, se está crescendo ou diminuindo em função do dado do ano anterior, da ordem de 51% O DETER de abril de 2012 é de 233 km² com 233 km² 51% menor do que foi ano passado com a cobertura de nuvem similar ou seja, nós estamos enxergando a mesma coisa que nós enxergamos ano passado E o DETER de maio de 2012 que fechou agora dia 31 de maio apresenta o total de 99 km² com uma redução em relação a maio de 2011 de 64% Isso permite que você faça uma avaliação do período de agosto de 2011 que é quando a gente começa a medir a nova taxa para dar no PROTIS de 2012 De agosto de 2011 a maio de 2012 nós temos uma redução de 25% em relação ao mesmo período de 2011 Ou seja, em 2011, se a gente pegar o que foi o DETER de agosto de 2010 a maio de 2011 foi de 2.116 km² Pegando o DETER deste ano, ou seja, de agosto de 2011 a maio de 2012 o somatório do que foi informado pelo INPE é de 1.731 km² o que dá essa redução de 25% Isso sinaliza que nós estamos em campo e isso está orientando a fiscalização Nós estamos combatendo o desmatamento E o mais importante, nós temos uma redução bastante expressiva no estado do Pará O estado do Pará apresenta redução de desmatamento em relação ao DETER do ano passado E vocês se lembram, as pessoas que fazem cobertura mensal ou bimensal Estou olhando aqui para o Claudio Ângelo, sobre a questão do desmatamento Vocês se lembram que tinha quatro meses, cinco meses, que Roraima ia dando uma taxa crescente Embora em números absolutos, pequena, mas uma taxa crescente de desmatamento Vocês acompanharam que nesse mês, numa ação conjunta com a Polícia Federal Ministério da Justiça, Ministério do Meio Ambiente Nós desmontamos uma quadrilha associada ao crime ambiental Inclusive com prisão de funcionários do próprio IBAMA Por conta dessa prisão, o desmatamento, o DETER de Roraima este mês foi zero Então nós realmente identificamos onde estava o processo de corrupção Levando a taxa, o incremento de desmatamento do estado de Roraima E com o desmonte dessa quadrilha, foi possível com isso reverter a tendência de desmatamento Então esses são os dados, vai estar no site do Ministério, sem nenhum problema E aqui tem aquela impressão tradicional, qualquer coisa eu deixo disponível para vocês Sobre compras sustentáveis, o decreto, na realidade, estabelece uma comissão Um comitê entre os ministérios e define, sim, padrões e critérios Para que você possa avançar nas opções de compras sustentáveis Quer dizer, o governo brasileiro vai privilegiar, dando vantagem comparativa, sim Buscando vantagem comparativa em preço, estimulando as cadeias produtivas Como a presidenta fez diferença Para baratear isso, porque nós somos responsáveis por 16% O impacto das compras públicas, das compras do estado, 16% no PIB Induzindo com isso novas práticas em relação a chamados bens e serviços sustentáveis Então é uma decisão, nós fizemos um teste desse modelo Com uma portaria que existe há dois anos Entre o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério do Planejamento Qualificamos, capacitamos todas as expoas São as secretarias de Planejamento e Orçamento e Administração Da Administração Pública Federal da Esplanada A todo um processo de qualificação, de capacitação De definição de procedimentos Para que a gente possa, nos nossos editais Sim, buscarmos induzir esse novo patamar Em relação aos serviços e produtos oferecidos À Administração Pública Federal E tem um comitê que vai estudar medidas inovadoras A partir das cadeias que vão sendo apresentadas E que precisam ser estimuladas para serem competitivas Vamos a mais duas perguntas, começando por aqui Eu queria fazer duas, na verdade Uma para a ministra Isabela, desculpa E uma para o ministro Patriota Ministra, as unidades criadas hoje Foram duas e três ampliações Nenhuma unidade de conservação criada na Amazônia E, no entanto, sete unidades de conservação Foram, tiveram seus limites alterados Para viabilizar hidrelétricas Eu queria saber por que Por que tanta dificuldade de criar unidade de conservação no Brasil Por que o governo foi tão tímido nesse pacote E, para o ministro Patriota Na última informal de Nova York Do texto base da Rio+, 20 Houve críticas a um perfil baixo demais do Brasil Na liderança do processo Eu queria que o senhor comentasse isso Obrigado Tem mais uma pergunta Bom dia, ministro Acrescentando a pergunta do Claudio Sobre as unidades de conservação Como, de fato, a gente avalia também Que é um pacote tímido Em relação às unidades de conservação Se, afinal, existindo essa expectativa Em relação à criação de áreas protegidas do país Se o país chegou a um limite A um esgotamento do modelo De criação de unidades de conservação Eu queria fazer uma pergunta também para a Marta Sobre as reivindicações que foram lidas pela Sônia Se há algum posicionamento da FUNAI Acho que especificamente Em relação à Comissão Nacional de Política Indigenista E ao Estatuto Ao Estatuto dos Povos Indígenas E à PEC 215 também Você pode dizer seu nome ou seu veículo? Oswaldo Do Instituto Socioambiental, Isa Aqui, combinado Ah, tem mais? Pode começar, ministro Aqui, não Combinado com a ministra Isabela Eu vou responder primeiro A pergunta que foi feita Sobre o Brasil no processo preparatório Eu queria sublinhar, em primeiro lugar Que o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon Tem sido muito enfático Ao identificar a liderança brasileira no processo preparatório Da Rio+, 20 Hoje nós ouvimos também o seu representante Embaixador, Shazu Kang Que já se transfere aqui para o Brasil Vocês viram a bandeira sendo hasteada no Rio Centro Junto à bandeira das Nações Unidas Igualmente, as manifestações são Não só de que o cronograma de preparativos Para a organização da conferência está em dia Mas o que o Brasil tem demonstrado Uma liderança importante A mesma tônica foi a do discurso Do diretor do Programa das Nações Unidas Para o Meio Ambiente A Kim Steiner Que falou, inclusive Repetiu algo que ele tem dito frequentemente Em relação ao pilar ambiental Do desenvolvimento sustentável Que é o que ele cuida Que não há país no mundo Que tenha dado um exemplo comparável De redução de emissões De gases de efeito estufa Além disso, estamos engajados No processo preparatório negociador Está aqui conosco Nosso negociador embaixador Luiz Alberto Figueiredo Que trabalhou incansavelmente Com toda a sua equipe em Nova Iorque Num processo que já começa A produzir avanços encorajadores Falta muito ainda E estamos aqui arregaçando as mangas Para trabalhar de maneira muito determinada A partir do próximo segmento Do comitê preparatório Que começa no dia 13, no Rio de Janeiro Mas desde já começamos a identificar Onde estão as áreas de dificuldade E mudando a dinâmica da negociação Para que possamos ter ao fim da cúpula Um documento ambicioso E que possa ser adotado por consenso São esses os comentários que eu teria Bom, vamos lá Objetivamente Não chegamos no limite de criação De áreas protegidas Ok? Mas Não, possivelmente Nós não vamos criar áreas protegidas Como se fazia no passado Sem consultar todas as instâncias políticas Inclusive os governadores de Estado E Também nós não vamos criar unidades de conservação Com conflitos socioambientais estabelecidos Ok? Como, por exemplo Algumas áreas que nós estamos tendo que desafetar Porque existem populações tradicionais Ou populações assentadas Assentamentos rurais Em áreas que nós criamos Gerando conflitos entre políticas públicas Ou sede urbana de município Por exemplo Eu terei que propor Uma desafetação de unidades de conservação Porque eu tenho uma sede urbana inteira De município dentro da área Não teremos menos os seis Não coloquem essa afirmação Na minha boca Eu estou dizendo apenas Que o processo de criação De novas áreas protegidas no Brasil Vai compreender Negociações mais amplas Para evitar conflitos socioambientais Estou dizendo explicitamente ao senhor Que não adianta o Ministério do Meio Ambiente Propor sem a devida interlocução Com todos os envolvidos Não são audiências públicas Apenas com o secretário de meio ambiente Nós teremos que conversar Com os governos estaduais Nós teremos que evitar os conflitos Em relação às políticas estaduais Desenvolvimento E os interesses nas áreas que nós temos Esse é um aspecto Segundo aspecto E eu vou dar o exemplo O que saiu de unidade de conservação Hoje aqui São unidades que não tem conflitos Nenhum estabelecido E que todos concordaram Todos Inclusive os governadores Que concordaram com a proposta Das unidades de conservação Por quê? Porque para poder fazer uma gestão Mais permanente dessas áreas E não temos que ficar depois Remodelando as áreas Que foram propostas Terceiro Era para ter se criado Sim, eu respondendo aqui ao Claudio Angelo Mais uma unidade Que era uma unidade Na área de Maués No estado do Amazonas Com quatro, setecentos mil hectares Uma das áreas mais importantes De conservação da biodiversidade Em relação à existência De endemismos de primatas Em relação a espécies importantes De conservação de primatas Até quinta-feira Eu estive com o governador do Amazonas E nós precisamos rever O formato proposto Pelo Instituto Chico Mendes Não houve concordância Por parte do estado do Amazonas Nem da secretária de meio ambiente Do estado do Amazonas Por formato que foi proposto Pelo Instituto Chico Mendes Então nós continuaremos A negociando Embora tenhamos feito As audiências públicas Embora o Instituto Chico Mendes Tenha feito todos os estudos necessários Há um impasse Sobre o formato Que foi proposto Então nós temos que negociar Resolver os problemas Para fazermos uma proposição A respeito da criação Da unidade de conservação Um quarto aspecto é importante Nós temos que buscar Criar áreas protegidas Em outros biomas Que estão menos protegidos A Amazônia Ela está Quase na reta final Ali no último degrau Para a gente atingir A meta da conversão Da diversidade biológica Nós temos cerca de 27% Do território protegido E a meta é de 30% Não é isso, doutor Braulio? Ok? Nós estamos 27,4% Sem essas terras indígenas Que foram criadas agora E, portanto, nós caminhamos Firmemente para alcançar O resultado da Amazônia Outros biomas Como Pampa Como a Caatinga Precisa E o Pantanal Precisa incrementar O seu status de proteção E as áreas costeiras E os chamados Ecosistemas marinhos Que nós temos cerca de 1,5% Protegidos hoje no país Então, o Instituto Chico Mendes Está procedendo a estudos Em outras áreas Além da Amazônia Para ampliar As áreas protegidas Federais E também estimulando Os governos estaduais A criarem novas áreas Que é o que está acontecendo Hoje no debate Com o Parque Nacional Ou Estadual Da Gandarela Em Minas Gerais Estamos resolvendo Todos os conflitos Para podermos propor A criação E não o contrário Como era feito no passado Algumas vezes De se criar áreas Com conflito E depois nós temos Que administrar As consequências disso Então, nós temos Que ampliar o diálogo político Nós temos que buscar Novos ecossistemas E é o caso hoje De ser criado A reserva biológica No Paraná De quase 35 mil hectares De mata atlântica Que é o ecossistema Que menos Que mais ameaçaram A instituição no Brasil E que menos sobrou De floresta primária E esse trabalho Foi intenso De consolidar essa área E temos outras áreas Propostas no Estado Sanitarina Outras áreas Propostas no Estado De São Paulo Que dependem Em Minas Gerais De negociação E de aprovação De todos os envolvidos No diálogo Em relação a isso É a recomendação Da presidenta Que a gente possa criar Com solidez Isso é um lado E o outro lado É implantar As unidades existentes Nós estamos Numa nova estratégia De regularização fundiária Das unidades de conservação Federais E buscando com isso Abrir as unidades de conservação Fazer com que elas Assumam as suas funções Ambientais e sociais Para a sociedade brasileira Isso é um desafio De implantar Então não há limite Não há esse teto Mas há sim Uma estratégia Buscando minimizar Conflitos E buscando ampliar As áreas De outros ecossistemas Foi o caso de Caatinga Hoje E outros biomas E o caso Voltando novamente A Mata Atlântica Ok Antes da Presidenta FUNAI Se manifestar Eu queria fazer Uma observação Terminal Acerca da pergunta Que foi colocada O governo Sempre procurou Como tem procurado Sejam as iniciativas Respeito ao princípio Qual é a terra A separação por lei A torção contra Nós temos explicitado Essa nossa posição Pela inconstitucionalidade Da PEC 215 Mas naturalmente Isso se coloca Num bojo De relações De diálogos Que nós estamos desenvolvendo Com o Congresso Nacional Nós tivemos Uma mudança Na presidência da FUNAI Saiu o Márcio Meira Após um magnífico trabalho Eu não posso deixar De cumprimentá-lo aqui Assumiu a Marta Azevedo Nós estamos com ela Agora Travando os primeiros Contatos com o Congresso Nacional Tivemos a semana passada Com o presidente da Câmara O presidente Marco Maia Estaremos nos próximos dias Com o presidente Sarney Já marcamos Diálogos Com bancadas parlamentares Justamente Com a perspectiva De que Não só a PEC 215 Mas como as outras Iniciativas Que a Marta Vai falar A partir da tua pergunta Possam ser tratadas Com equilíbrio Possam ser tratadas Com um diálogo Que obviamente É indispensável Que o Poder Executivo Mantenha com o Poder Legislativo Eu pessoalmente Tenho muita esperança De que nós estejamos hoje Construindo uma nova etapa De entendimento Com o Congresso Nacional Acho que as proposituras Legislativas Que estão lá em curso Elas estão submetidas Ao aperfeiçoamento Do Congresso Nacional E o Executivo Tem total disposição Como sempre teve De manter um diálogo Respeitoso Para que nós possamos Ter as melhores leis Que atendam Inclusive Os nossos princípios Constitucionais Que tratam Das questões indígenas Mas já falei muito Passo a palavra Para a Marta Só fazer um esclarecimento Para o Fisfarma Respondendo ainda Você, Cláudio As unidades Foram desafetadas Na primeira medida Você ampliou Outras áreas Faça uma conta E veja o número De chegada E a segundo Conjunto De desafetação Está associada Exatamente A compensar A MAUES A compensação Seria com o MAUES E nós vamos Instituir um grupo De trabalho Com o governo Do Amazonas Para buscar uma solução Se vocês fizerem A soma Do que foi desafetado Na segunda medida Provisória E o que é proposto De uma MAUES Multiplica por 10 E aí nós discutimos Como é que nós estamos Fazendo essa compensação Então, governo federal Nós vamos sentar O Estado do Ambiente Com o Estado Do Amazonas Para buscarmos Um formato Que seja de consenso E com isso Apresento Poder criar A unidade de conservação Em MAUES E a primeira medida Provisória Se vocês somarem As áreas Que foram desafetadas Versas que foram ampliadas Vocês vão ver Que tem uma Principalmente Nos campos amazônicos Nós incluímos Inclusive os campos amazônicos Que dá nome ao parque Que não existiam As áreas específicas De campos amazônicos Então, agora Nós temos sim Que trabalhar Conversando E dialogando E evitando Os conflitos Socioambientais E evitando Por exemplo Unidades que foram Criadas no passado Com estruturas De particulares Dentro dessas unidades Que hoje levam Ações na justiça Por exemplo Então, mudou Sim o processo De criação Do ponto de vista De negociar E envolver Todos aqueles Que possam Na realidade Evitar conosco Os conflitos Socioambientais Na ponta Ok? Obrigada Bom, então Com relação A sua pergunta Relativa A CNPI Comissão Nacional De Política Indigenista A gente está retomando Ontem foi a abertura Oficial Dessa reunião Os representantes indígenas Concordaram Em retomar Essas reuniões Exatamente pela importância Que esse espaço Tem de diálogo Os próprios representantes indígenas A FUNAI Tem avaliado Que é extremamente importante A gente ampliar E dinamizar Esse espaço De diálogo Essa primeira reunião É uma reunião Onde a gente chamou Não só os representantes titulares Mas os representantes suplentes E representantes De organizações regionais E mais lideranças Mulheres indígenas De organizações De mulheres indígenas Que todos estavam aqui Presentes conosco Nesse evento Como convidados Da presidenta E nós estamos justamente Iniciando um diálogo Com o congresso Iniciando porque Eu estou chegando agora Está certo? Há um mês Assumi a presidência da FUNAI Então Iniciando esse diálogo Com o congresso Com todas essas pautas Incluindo a questão Do estatuto Dos povos indígenas A questão Da transformação Da comissão nacional De política indígena Num conselho nacional De política indígena Incluindo a questão Da PEC 215 E de mais pautas Que estão No congresso nacional Relativo aos povos indígenas Então nós vamos tocar isso Nós vamos continuar dialogando O objetivo Dessa reunião Da comissão nacional De política indigenista Desta agora Que está acontecendo Hoje Ontem abrimos Hoje e amanhã Até o final do dia O objetivo é justamente Discutirmos E pactuarmos Com esses representantes indígenas As prioridades Da agenda Para o governo federal Com relação Aos seus povos E comunidades Então nós vamos tirar Dessa reunião Essas prioridades E vamos Em diálogo Com todos os ministérios Nessa reunião Inclusive estão Presentes ministérios Que não tinham Assento Oficial Na comissão nacional Mas que nós chamamos Enquanto convidados Justamente para passarem A ter assento Nessa comissão Então nós estamos ampliando E tornando Esse diálogo Mais efetivo Traduzido Em ações Que revirtam Na melhoria De qualidade de vida Para as comunidades indígenas Ok Agradecemos Só um minutinho Só um minutinho Só um minutinho Para dar Eu esperei Achei que a Marta Fosse falar Mas enfim Eu vou falar Tem uma simbologia Hoje Na cerimônia Que nós acabamos De participar Que é uma simbologia Que as ações ambientais Não estão mais limitadas Somente ao Ministério Do Meio Ambiente Ok Isso é uma nova mudança Esse realmente É um novo processo No governo Vocês estão vendo Uma coletiva Aqui Que tem o Ministro da Justiça Com a FUNAI ao lado E um dos atos Mais importantes Que foram anunciados Hoje Foi exatamente A PNGAT É uma mudança De patamar De gestão ambiental Das áreas indígenas Que são Também contabilizadas Para o objetivo Da conversão Da diversidade biológica Para as metas Da conversão Da diversidade biológica Então É claro Que nós estamos Mudando no governo A maneira de trabalhar A questão Da sustentabilidade ambiental E a mesma coisa O Itamaraty Nem preciso dizer Por causa dos atos Internacionais Mas encaminhar Na goia Hoje De uma Representatividade Política Imensa Em relação A agenda Da diversidade biológica Está aqui O Dr. Braulio O nosso secretário executivo Da CDB E lembro Os atos O ato Que foi assinado Como Ministério De Planejamento Mudando a cultura Em relação Às compras sustentáveis Isso São sinais De que nós estamos Trabalhando a questão ambiental Não mais limitada Às chamadas Fronteiras Do Ministério do Meio Ambiente Mas envolvendo Todos os ministérios Da Esplanada Novos Novos atos Serão anunciados Ao longo desse mês Já foram anunciados Alguns Semana passada Feitos pelo Ministério do Meio Ambiente Pela Agência Nacional de Águas O Pacto pelas Águas Uma série de coisas Que estão sendo colocadas Inclusive a estratégia nacional Nova estratégia nacional De conservação Da diversidade biológica Eu já assinei o ato Ok E nós devemos ter Um processo Espero que A construção política Nos permita De anunciar Assim Quando da conferência Da diversidade biológica COP11 Da Índia Como é que o Brasil Vai trabalhar Nos próximos anos Em relação A consecução Dos objetivos Da convenção Então Isso é um novo processo Que nós estamos construindo Há dois anos E que realmente Não é só criar Sem olhar A realidade Do país E não é só criar Sem os instrumentos E as parcerias políticas Necessárias Para a consecução Dos nossos objetivos Da sustentabilidade Então Também Criar essas áreas indígenas Deu muito trabalho Homologar Essas áreas indígenas E vai dar muito trabalho Implantá-las De maneira conjunta Nesse novo modelo Em relação a Penegade E finalmente Eu lembro também Os senhores Que nós temos desafios Em relação a outros biomas Como eu citei aqui E lembro o fato De que Para o Ministério do Meio Ambiente A importância De consolidar Esse novo modelo De governança Da sustentabilidade ambiental E do desenvolvimento sustentável Experimentando um diálogo Em que nós antecipamos Os problemas Negociamos Chamamos Todos Para que a gente possa Ter uma fase De implementação Mais tranquila Esse é o objetivo Que o governo Está buscando E eu tenho certeza Que nós vamos avançar Nesses resultados Até o final do ano Então muito obrigada A todos pela presença E continuamos com a agenda Da Rio Mais Inde E da Semana de Meio Ambiente Obrigada Está encerrada a entrevista Você acompanhou ao vivo Direto do Palácio E do Planalto Entrevista coletiva Com a Ministra do Meio Ambiente Isabela Teixeira O Ministro de Relações Exteriores Antônio Patrioto E o Ministro da Justiça José Eduardo Cardoso Sobre as medidas ambientais Anunciadas pela Presidenta Dilma Rousseff Durante a comemoração Do Dia Mundial do Meio Ambiente Continue com a gente NBR E a TV do Governo Federal